Fala nação cruzeirense, estamos de volta com o vídeo desta quinta-feira, até me perdi com a data de hoje, dia 13 de janeiro e a gente vai trazer aí, hoje não é vídeo de notícia, é um vídeo de reclamação a gente que nem costuma fazer isso nem no nosso site, nem nas nossas redes sociais, nem aqui no YouTube mas hoje não tem como deixar passar em branco, a gente acabou de ter acesso à tabela do Campeonato Mineiro divulgada pela Federação Mineira de Futebol, a tão conhecida Federação Mineira de Futebol que nos últimos anos não esconde nas cores que veste e aí a gente tem uma surpresa e aí antes de mostrar o calendário aqui, a tabela do Campeonato Mineiro vamos deixar claro que o Cruzeiro fechou o direito de transmissão com o jornal O Tempo o Cruzeiro não vai ter os seus jogos no Campeonato Mineiro transmitidos por nenhuma outra emissora a Federação Mineira anunciou um acordo com a Globo que vai transmitir os jogos do Atlético Mineiro como mandante, do Atlético como mandante e não vai transmitir os jogos do Cruzeiro como mandante porque o Cruzeiro assinou com o jornal O Tempo se isso foi bom ou não para o Cruzeiro, não entra em questão aqui, a gente não vai falar sobre isso aqui porque a gente não tem acesso a contrato, não tem acesso aos valores, então não tem como a gente debater isso mas a gente não pode deixar de falar da tabela do Campeonato Mineiro divulgada pela Federação Mineira de Futebol a gente tem aí o Cruzeiro fazendo a sua estreia na quarta-feira, dia 26 de janeiro às 5 horas da tarde contra a equipe da URT no Mineirão e aí a gente pula para o próximo jogo o Cruzeiro joga no dia 30 de janeiro, um domingo contra o Atlético 11 horas da manhã na segunda rodada e aí na terceira rodada a gente volta a jogar numa quarta-feira dessa vez contra o América Mineiro às 5 e meia da tarde na quarta rodada a gente joga contra a Caldense no sábado 4 e meia da tarde sábado muitas pessoas ainda trabalham a gente sabe que não são todos que folgam no final de semana e aí na quarta-feira no dia 9 de fevereiro a gente joga pela quinta rodada contra o Democrata às 6 horas da tarde a galera costuma sair do trabalho nesse horário então provavelmente quem for ao estádio vai chegar atrasado e aí no sábado dia 12 de fevereiro na sexta rodada a gente enfrenta o Tombense 7 horas da tarde da noite um horário um pouco mais aceitável e aí na rodada 7 na sétima rodada o Cruzeiro joga na quarta-feira novamente às 6 horas da tarde na oitava rodada o Cruzeiro enfrenta o Vila Nova num domingo 11 horas da manhã então aí a gente registrou dois jogos 11 horas da manhã três jogos no meio de semana num horário ruim não um horário bom e aí no Clássico no dia 6 de março pela nona rodada o Cruzeiro enfrenta o Atlético num domingo às 7 horas da tarde da noite então acho que o horário do Clássico eles deram uma tranquilizada também e aí o Cruzeiro volta a jogar num domingo na rodada seguinte na décima rodada contra o Pouso Alegre às 8h30 da noite um horário péssimo no domingo quem mora no interior que vai no jogo não tem como voltar praticamente para trabalhar no dia seguinte não dá tempo de descansar na décima primeira rodada enfrenta o Patrocínense num sábado 4h30 da tarde horário péssimo também e aí encerra-se então a tabela de classificação do Cruzeiro a gente tem aí um jogo na quarta-feira tem outro jogo aqui numa quarta-feira e todos esses jogos no horário de 5h dois jogos no horário de 5h no meio de semana aí a gente tem um jogo contra o Democrata que também é numa quarta-feira 6h da tarde 6h não é um horário bom a gente sabe que a galera sai do trabalho aí tem um outro jogo numa quarta-feira contra o Berlândia 6h da tarde então deixar aqui o questionamento por que disso se a gente comparar com a tabela de outras equipes vamos lá olhar por exemplo a tabela do Atlético Mineiro vou colocar na primeira rodada o Atlético estreia na quarta-feira 7h joga num sábado 4h30 aí joga depois numa quarta-feira às 7h30 nessa quarta-feira o Cruzeiro joga 5h30 e o Atlético joga às 7h30 e não é no Mineirão então não tem essa desculpa de ter dois jogos no mesmo estádio aí na rodada seguinte o Cruzeiro joga 4h30 no sábado o Atlético joga na quinta rodada contra o RT 9h30 numa quarta-feira e o Cruzeiro vai jogar 6h da tarde no Mineirão o jogo do Atlético não é em Minas não é em Belo Horizonte também é lá em Patos de Minas então não tem nenhum conflito de horário com os jogos do Atlético não dá para entender porque fizeram essa tabela com o Cruzeiro não dá para entender para quem não quer entender o Cruzeiro fechou com o jornal Tempo os direitos de transmissão e será que por conta disso houve ali uma má intenção do Cruzeiro é um questionamento que a gente deixa aqui do porquê esses horários do Cruzeiro e eu também estou muito curioso para ver qual vai ser a reação da diretoria do Cruzeiro a gente sabe que agora a gente tem profissionais administrando ali e a gente espera para ver o posicionamento da diretoria do Cruzeiro quanto a isso o Ronaldo anunciou ali que os dois primeiros jogos o sócio torcedor se associar ao clube até o próximo dia 20 vai ter o ingresso gratuito então seria jogos ali talvez para lotar o estádio e aí a Federação Mineira faz isso a gente já teve jornalistas de fora de Belo Horizonte comentando essa situação o Rico Aperrone postou no seu perfil no Twitter questionou que palhaçadinha é em Federação Mineira não assinou com a mamãe fode o calendário do Cruzeiro questionou ele aí ele questionou ainda é assim o jogo por isso que vão falir os estaduais então a gente não entende quem vê essa tabela de jogos do Cruzeiro não entende o que aconteceu nessa primeira fase e fica o questionamento será que é porque o Cruzeiro vai ter os seus jogos transmitidos pelo jornal O Tempo o Cruzeiro precisa reagir a isso de alguma forma a diretoria do Cruzeiro precisa vir a público se manifestar sobre isso e eu acho que o Cruzeiro não tem que aceitar isso não se for isso mesmo é conversar com o Tempo porque obviamente se o Cruzeiro decidir jogar com um time alternativo e o Estadual também prejudica quem vai transmitir o jogo no caso do Tempo então o Cruzeiro precisa se reunir com o jornal se for fazer isso para tentar não prejudicá-los também já que eles pagaram para transmitir os jogos do Cruzeiro mas algo muito triste acontecendo no futebol brasileiro mais uma vez a gente vê federação ali dando a entender que existe algo de diferente no jogo mesmo então esse aqui foi o nosso vídeo questionando esse calendário do Cruzeiro no Campeonato Mineiro espero que vocês tenham entendido o motivo da gente ter publicado esse questionamento e ficamos por aqui até a próxima se inscrevam aí no canal deixem o gostei falou do Cruzeiro